Fala galera do YouTube, mais um Nivo Zero Km para vocês Agora um preto, esse aqui é um Comfort Line 2021-2021, 0KM A pronta entrega, ele é o 200 TSI Com pacote Comfort Play Aqui Nivos, 200 TSI Olha que linda a traseira, está no final do dia Liguei as lanternas, o carro é muito invocado E a pronta entrega, lembrando que as condicionárias não tem esse carro pronta entrega As fábricas vão fechar daqui uns dias, só vai abrir daqui uns 15, 20 dias Já está em falta carro E esse aqui é pronta entrega, pagou, levou Olha que bonito, é preto, está brilhando, não é carro zero é outra coisa Olha as rodas Lindo Eu já tenho uns 2, 3 vídeos aí no canal de Nivos Dando uma geral só, porque cada carro que entra é um carro diferente para a que está à venda Vendeu, entra outro Aqui é a parte interna Ali tem uma saída de ar condicionado Uma entrada de USB para celular, carregar qualquer outro tipo de aparelho Vamos dar uma olhada na parte interna Aqui na parte interna Os dois bancos da frente Legal que esse banco São duas tonalidades Um cinza claro e um cinza escuro com as costuras azuis Ele tem airbag nas laterais Dos bancos Ele é completinho Vidros elétricos nas quatro portas Retrovisor, trava elétrica Aqui dentro Aqui dentro Temos a central multimídia de 10 polegadas Tudo touch Aperta Vamos escolher uma rádio aqui Aqui ó Aqui o ar condicionado O câmbio automático Lembrando que esse pacote Comfort Play Vem em central multimídia né Com o volante Com todos os comandos no volante Volante multifuncional Sai no plastiquinho aqui Não vamos tirar não Deixa para o proprietário Novo proprietário comprar Que tira Aqui tem a borboleta Que vem nesse pacote tá Ele tem dois sistemas de segurança O que um é que mantém o carro A distância da frente E outro sistema de frenagem tá O volante multifuncional E a borboleta no volante E o central multimídia touch Ele é zero Não tem muito o que mostrar no painel Galera é isso aqui Um vidinho mais rápido mesmo Só para apresentar o carro Que todos os carros que eu coloco aí no canal São todos a venda Então quem tiver interesse Deixa eu chamar no direct Aí no whatsapp Tem o whatsapp na descrição Tem o endereço do instagram Quem quiser ver fotos Mais detalhes Só entrar no instagram lá Tá bom? É um carro zero bala Que não tem nas condicionárias Pagou levou para casa hein Falou galera Até o próximo carro para vocês aí Um abraço Tchau 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 Tchau